Mais uma vez, você tem que sair de casa e você se pega desesperado Porque não sabe fazer nenhuma maquiagem Que sai tudo feio e você fica se sentindo ridículo Vem cá que eu vou te ensinar Primeiro de tudo, você tem que começar hidratando E se a maquiagem for durante o dia, tem que proteger com protetor solar, tá bom? Não esquece Não vamos utilizar base pra facilitar pra ti Você vai pegar o corretivo do tom da tua pele e aplicar nos pontos centrais Vem dando batidinhas com a espondinha E aí você vai pegar o seu contorno líquido Eu indico esse da Shein, que é muito bom, e vai nesses pontos Parte superior da sua orelha em direção ao canto superior do lábio Pode ir nesses pontos que vai funcionar Você vai pegar o seu pincel esfumando pra cima sempre E tirando o excesso de vez em quando em um papel, tá? Vai esfumando e tira o excesso no pincel Depois pega um pouquinho do produto com pincel menor E faz o contorno do seu nariz, que eu já ensinei aqui no perfil Pro blush, é sempre da metade do olho pra cima Da metade do olho pra cima Se precisar, volta com a espondinha pra dar acabamento E aplica o iluminador, quanto mais que esfrega, mais brilha aparece Esse momento do pó transústico é crucial Aplica bem, indico essas de veludo, que são muito boas E depois você varre com um pincel, tá? Agora você vai pegar uma fita, vou pegar essa Pra gente fazer o olho, porque essa é muito fácil Pega a sombra preta, aplica no cantinho de fora do olho E vem esfumando com um pouquinho de marrom E aí você vai aplicando marrom Até você ver que seu delineado tá esfumado É só ir esfumando, não tem dificuldade Pega aí o marrom, leva pro côncavo E aí passa um cintilante na sua pálpebra Depois é só tirar a fita e tá pronto o esfumado Tem cor mais fácil que isso? Não tem Não tem, não tem Na parte de baixo, lápis marrom e esfuma com sombra marrom Se quiser, se não quiser, não precisa passar nada E esse é o resultado da maquiagem Apliquei um suípo x, mas é totalmente opcional O batom fica a seu critério Eu escolhi nude E esse é a make pra você arrasar Beijinhos Olho de maquiagem pra iniciante, iniciante real, tá? Você consegue fazer isso aqui Ó, começo aplicando essa base da Mari Maria Como corretivo Mas você pode aplicar o que você quiser É importante fazer essa aplicação Pra cor que a gente usar ficar mais pigmentada Então assim Eu venho aplicando e venho com a esponjinha Dando acabamento no olho todo E na sombrança eu tô aplicando só essa pastinha da Ruby Rose Tipo um rímel em color, sabe? Muito bom Vamos usar somente essa paletinha da Shein O valor dela é super acessível Eu comprei por 30 reais Importante, escolher cores que esfumam bem Vou pegar esse pincel gordinho aqui Com essa cor E vou vir em toda a minha pálpebra assim Mesma coisa desse lado, ó Só vim aplicando E dando arrastadinha assim Com a mão levinha Dos dois lados Vem pigmentando Até ficar parecido um com o outro Com o pincelzinho menor A gente vai vir com uma cor mais escura Uma coisa que eu sempre falo Se você é iniciante E quer usar uma cor mais escura Não vem direto com a cor escura Você tem que montar um conjunto aqui Pra receber essa cor escura Porque senão vai manchar E você não vai conseguir esfumar mais Então agora que eu for aplicar Essa cor mais escura aqui no meu côncavo Ela vai esfumar direitinho Porque já tem uma base Que é essa cor mais clara Então agora você vem só assim Esfumando Olha, naturalmente vai criando um degradê Porque já tem a cor mais clara por cima Então você vem só esfumando assim, ó Nas bordinhas Com a mão levinha Eu gosto muito do esfumado alongado Então eu venho sempre trazendo um pouquinho mais assim, olha Acho que bonito Mesma coisa desse lado aqui Uma coisa Aonde que é o côncavo, Lívia? O côncavo é esse fundinho que você tem aqui, ó Ó, dos dois lados Tem esse fundinho assim Geralmente pra você fazer uma profundidade Um degradê Você vem com a cor mais escura nesse côncavo Fica lindo Ó, vem esfumando as bordinhas E levando pra fora O esfumado alongado Uma coisa Isso aqui é questão de prática, tá? De primeira, assim Você nunca teve contato com um pincel Com uma sombra na vida Você vai tentar fazer? No máximo você vai ter tentado Você não vai fazer perfeição, não E não é tentando desencorajar, não Pelo contrário É sabendo que você só vai aprender Se você for treinando Isso aqui você não faz Da noite pro dia Se você nunca teve nenhum contato com a maquiagem E o problema é justamente esse As pessoas desistem muito fácil Você tem que treinar Eu faço isso aqui tudo Porque já tem quatro anos que eu treino, né? Ai, eu apliquei esse brilhinho aqui Olha que coisa linda Vamos aplicar desse lado também, olha Ai, que lindo Foi esse aqui que eu usei, ó Nossa, muito lindo Ai, mesma coisa Não é porque é brilho Que você não tem que esfumar, ó Você vem Dando leve arrastadinha, assim Que naturalmente vai esfumando Também Vocês estão vendo que talvez pareça mais difícil? Porque eu tô falando muito Mas eu literalmente só fiz três cores aqui E fiz pouquíssimas Totalmente opcional Mas eu gosto de vir com o branquinho Aqui na frente Porque eu acho que fica bonito Dá uma abertura no olhar, sabe? Olha E você vem juntando com esse brilho Pra ficar esfumadinho Olha que gracinha E na linha d'água aqui Eu vim com a cor nude Olha que lindo que fica Esse tá com e esse tá sem Olha a abertura no olhar que dá Fica muito chique E aí eu não gosto de passar branco Eu acho que o branco fica muito arregalado E pra fazer isso aqui Eu vim com um corretivo cremoso Mesma coisa desse lado, ó Com uma das corzinhas que eu peguei Na hora de fazer o olho Eu vou vim só aqui embaixo, ó Pra dar uma ênfase maior Pra essa linha nude que a gente fez Gente, olha que coisa linda Pra mim isso aqui é super basiquinho Tipo assim, não básico de sair com isso aqui Mas básico de saber fazer, sabe? Ó Olha esse batom Que coisa linda Ele é da Balne Perfeito Essa aqui é a cor 010, tá? Nossa, perfeitíssimo No meu caso aqui eu tenho extensão de cílios Por isso que eu não coloquei Mas Podre de chique, né? Fala sério Esse foi o resultado Já aproveita e me siga aqui no Instagram Porque tem muita dica legal Pra quem gosta de maquiagem E pra quem não gosta também tem, tá? Lembrando também que o meu curso de automaquiagem Tá todo disponível Pra essa pele toda Pro olho detalhadamente E essa pele também Tá no vídeo anterior Bora fazer uma maquiagem Pra quem não sabe se maquiar Só com produtinhos baratinhos Você não sai desse vídeo Sem aprender se maquiar Uma make básica Pro dia a dia Hidratação na pele não pode faltar E produtinhos baratinhos Nós temos o serum da Ruby Rose Que eles são muito bons Esse aqui é de melancia E ele é detox É da Ruby Rose Da marca Melu, tá, gente? De base temos aqui a Melu Da Ruby Rose também Essa rosinha aqui é muito boa Inclusive eu quero trazer a resenha pra vocês E a minha é na cor baunilha 02 Não esquece de deixar o serum secar Antes de aplicar a base Secou? Agora pode aplicar E não aplica assim, tá, gente? A base se aplica com a esponjinha Dando batidinhas Ah, quero aplicar com pincel Como ficar melhor pra você Mas eu acho que a esponjinha É mais prática pra quem tá começando Essa base já tem uma cobertura ótima Tampou todas as minhas olheiras Mesmo sendo funda Mas mesmo assim eu vou aplicar Um corretivo da Max Love Porque se você não tiver essa base pra aplicar E você tiver outra E sentir a necessidade de um corretivo Eu vou tá te explicando aqui Esse da Max Love também é bem baratinho E eu gosto de aplicar aqui, ó No começo e no finalzinho Pra dar um efeito lift Esponjinha também E esfuma Também com batidinhas Porque se você arrastar Você vai tá tirando o produto E não assentando ele na sua pele Esse produto aqui Quando eu comprei Foi super baratinho Ele é um trio que já vem Contorno, iluminador e blush Ele é da Vivai E eu vou pegar o contorno E fazer aqui, ó Gente Onde eu aplico o contorno? Aqui, ó Gente Nem muito abaixo Nem muito pra cima Você tem que aplicar aqui, ó Da orelha em direção à boca Mas você não pode chegar aqui na boca Então tem que dar uns dedinhos de distância Aqui, ó E você também pode aplicar aqui na testa Os dois lados de preferência Tem no maxilar Mas, gente É bem aqui, tá? Não sobe muito Pra não parecer que tá suja Quer praticidade? Vamos pegar o mesmo pincel Dar uma apertadinha E aplicar aqui, ó No nariz Na lateralzinha Pra afinar Não quero fazer coisas muito elaboradas aqui Mas um truquezinho Que eu amo É pegar um pouquinho na pontinha Aqui E depois Fazer uma Como se fosse um Retinho aqui Pra deixar uma bolinha Gente Isso aqui deixa um narizinho de boneca Calma que no final vocês vão ver O blush é o que eu mais gosto dessa paleta Que eu acho mais bonita Pegou o blush O blush tem várias técnicas diferentes de aplicar Mas o que eu mais gosto atualmente É deixar ele aqui, ó Também mais concentrado Com uma distância Não aplicar muito na maçã Porque aí ele dá esse efeito lift também, tá? Se você aplica mais na maçã Ele salta Assim, sabe? Não dá o efeito lifting Ele dá uma saltadinha Deixa com o rosto mais juvenil, assim Não fica feio Fica bonito também Mas Eu tenho gostado muito Dessa técnica aqui Eu gosto de rostinho corado Então eu aplico um pouquinho no queixo também E um pouquinho no nariz Aqui em cima Eu adoro E agora o iluminador Que a gente aplica aqui acima do blush Bem aqui, ó Tá vendo onde salta? Aplicou aqui Esse iluminador tem que cuidar Que ele é baratinho Mas ele é um baita de um estouro Gente, eu gosto de maquiagem baratinha assim, ó Que dá resultado, entendeu? Aí aplica um pouquinho no queixo Um pouquinho na testa Aqui, ó No meio da sobrancelha Não precisa trazer muito pra cima Aqui E no nariz Eu gosto de vir com o dedinho E aplicar aqui, ó Na bolinha que a gente deixou E um pouquinho aqui acima Gosto de aplicar pó solta e pó compacto E eu já vou te explicar Começo com pó solta Esse que eu vou usar É o da Melu Que ele tá sendo um dos meus queridinhos do momento E ele é super baratinho Melu tá em peso nesse vídeo, né? Que a Melu veio com tudo, gente Ó Aplicou aqui, ó Nas regiões Que falta, sei lá Abaixo dos olhos Cantinho do nariz Aqui abaixo também E como essa maquiagem não vai ter sombra A gente também aplica aqui em cima Porque se tivesse A gente não ia aplicar Agora com pó compacto Eu peguei esse aqui da Lacre 21 Que eu tenho Que é o mais baratinho E você vai varrer esse pó solto Não precisa deixar ele Aqui na pele Porque senão ele pode até oxidar Então você já varre tudo aqui E vai esfumando Por que eu aplico dois pós? Porque deixa a pele muito mais aveludada E fixa bastante a maquiagem Muito mais do que se só você aplicasse o solto Pensaram que eu ia deixar a bruma de fora, né? Só pensaram Eu tenho essa aqui da Ruby Rose Que é a Perfect Glow E eu adoro ela Pra que serve a bruma? Ela serve pra fixar a sua maquiagem Hidratar o seu rosto E também deixar a pele com menos aspecto de pó De produto em pó Que às vezes o produto em pó Ele deixa aquele aspecto, né? Essa aqui ela dá uma amenizada E deixa uma cara mais natural Máscara de cílios baratinha Melu de novo É que, gente, assim Realmente ela é muito boa Aí você olha assim Nossa Esse aplicador aqui não vai fazer nada Pois faz, amor Pois faz Que ele dá um baita volumão Primeira camada Agora vamos de segunda camada Às vezes eu aplico até 3, 4 camadas Mas como a proposta da maquiagem é pro dia a dia Eu vou deixar duas camadas Tá bom pra vocês? Sobrancelha baratinho Tem esse aqui da Top Beauty Eu vou pegar essa cor aqui Que já tá bem usadinha E a gente vai fazer o contorno Da nossa sobrancelha normalmente Gosto de concentrar aqui mais no arqueadinho E aqui na parte da frente Você faz um puxadinho aqui embaixo E não pega mais Você só esfuma pra cima E ele vai ficar mais natural aqui no começo Finalizar essa maquiagem aqui Esse produto eu acho genial Que é um produto da Miss Lari Ele é aquele produto Que ele é roxo, escuro assim Você passa nos lábios Ele fica uma corzinha de lip tint Por que eu gosto tanto dele? Porque ele já fica uma corzinha de lip tint E ele é hidratante Então ele vai hidratar seus lábios Você não precisa passar o lip tint mais o gloss Pronto, temos uma make básica rápida Com produtinhos super baratinhos E que eu super usaria no dia a dia Gostaram?